Bolsonaro, 30 anos como deputado federal, ninguém conhecia esse cara. De repente ele aparece, eu lembro até na onde? No Pânico. Isso. Ele aparece no Pânico, onde eles colocam um rapaz homossexual, um travesti ali, pra beijar ele. Ó, dá só um beijinho. Não, sai fora, meu. Usavam ele como deputado, mas com as falas homofóbicas dele, o programa Pânico tem uma grande culpa nisso daí até, inclusive. Tem culpa pelo que fez. É que ninguém levava a sério aquilo. A falta das falas do cara, porque ele tinha falas homofóbicas, apoio a terrorismo, apoio a extremismo, apoio a ditadura, apoio a várias coisas, na verdade, e as pessoas não encaravam aquilo ali como algo sério. E o cara ia num programa que supostamente era de humor, que a juventude assistia, e o... Ah, dá só um beijinho nele, então. Aí colocava uma pessoa trans pra beijar. Não, sai fora, meu. Um cara homofóbico em rede nacional. Um carioca fazer esquiétimo também. Pautado como uma piada. Exato, pautado como uma coisa engraçada. É o CQC, entrevistava ele. Então, assim, e era tudo... E as pessoas não enxergavam aquilo, o perigo que significava aquilo. Até o cara, de repente, ali, com essas questões de bancada evangélica, tudo o cara explodir, se eleger presidente do Brasil, e querer impor esses pensamentos malucos e racistas, homofóbicos e tudo, no nosso país. E houve quatro anos de sofrimento, numa resistência muito forte. E em quatro anos, muitas pessoas sofreram com essa linhagem de pensamento dele, que hoje, pra tirar esse vírus do bolsonarismo, que chama aí esse fato bolsonarista, que chama bolsonarismo, é difícil. Porque eu tenho uma tia minha, faleceu agora em novembro, libanesa, que ela era bolsonarista roxa. E ela chegava, ela não me adicionou no Facebook, tinha me apagado a amizade no Facebook, e ela falava, ele tá no PSOL, é partido de esquerda, não presta, ele apoia tudo que é pecado, esse partido, e que o Messias é o Bolsonaro, não tem jeito, ele veio pra salvar a humanidade, porque ela virou de muçulmana, de ter nascido muçulmana, ela ficou evangélica, daquelas igrejas neopentecostais fervorosas, e ela acreditava de pé junto que o Jair Bolsonaro era o Messias que veio pra salvar, porque o pastor ensinou isso na igreja. A minha tia de sangue, irmã do meu pai, até o nome é Messias, então quer dizer, irmã do meu pai, faleceu agora em novembro, a minha tia tinha essa visão, que ela chegou até a falar pra minha outra tia, não, ele é o Messias que veio pra salvar a gente. Eu amava essa minha tia, só que nessa questão ela tinha uma visão dela, mas não era culpa dela, era algo imposto. A ideologia vai contaminando. Contaminando, exatamente. Então eu acho que assim, a minha candidatura que eu fui pelo PSOL, representava um equilíbrio nessa questão política, peraí, quem não liga pra religião não vai ligar pra bancada evangélica, é o que tá fazendo. Então precisa ter alguém que se importa e sabe analisar aonde essa bancada tá conduzindo o nosso país. Porque se uma onda de bolsonarismo começou a tirar liberdade e oprimir várias pessoas, imagina uma bancada com uma onda de bolsonarismo, com um presidente bolsonarista, o que que não vai fazer com todos nós? Com a liberdade de imprensa, com diversos fatores na nossa vida. Então precisa, na verdade, negar a religião não vai se envolver com a política? Mentira! Tá oculto, descarado, hipocrisia? Não, tem que participar da sociedade. O que eu não tenho direito é impor o islamismo, porque eu vivo dentro de um país laico, eu honrar com o meu compromisso. Eu não tenho que vir aqui pra impor o islamismo. Islamismo dentro da mesquita, pra quem quer ouvir.